É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Doro o chadão, quer revoado Parece quer me dar, não vou namorar É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Doro o chadão, quer revoado Parece quer me dar, não vou namorar Baby, Lacoste, rolé na avenida Se eu chamar, vem você sua amiga Tô com 3K só pra bebidas De GTR ou de Lamborghini Viver na vida parecendo um filme Parece modelo dentro da suíte E a tropa nem a de Miami Beach Tem mais de 10K no dedo Pois cedo aprendi a fazer dinheiro Os bico e choque entro em desespero Vou tacar fogo então me passa isqueiro Copão de whisky e as pedras de gelo Elas amam que eu sou brasileiro É uma putada e eu vou morrer solteiro É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Doro o chadão, quer revoado Parece quer me dar, não vou namorar É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Doro o chadão, quer revoado Parece quer me dar, não vou namorar Ela sentando sempre pede mais Não vou namorar, já falei não insista Baby, é que o cash tem ciúmes demais Se eu entro na loja, eu baguto o Davi Sentando pro pai, é gostosa demais Ela vem rebolando na festa, nem iate linda De biquíni jogando essa bunda e olhando pra trás É gostosa demais Ela vem rebolando na festa, nem iate linda De biquíni jogando essa bunda e olhando pra trás É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Doro o chadão, quer revoado Parece quer me dar, não vou namorar É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Doro o chadão, quer revoado Parece quer me dar, não vou namorar É que o pai tá on, tipo o Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Doro o chadão